A proposta é justamente essa, a conscientização para que eliminemos o preconceito, para que as pessoas sejam tratadas com dignidade, como todas merecem. Então, a conscientização parte da informação. Então, essa semana inteira, ela joga a luz sobre essa temática do transtorno do espectro autista, a missão da prefeitura é levar essas informações para toda a população, de formas que a gente possa conseguir, inclusive, ampliar tudo que a gente já vem fazendo. Veja que foi na nossa gestão que foi implantada a clínica do autista, ela já ficou pequena, então a gente está procurando um lugar para poder ampliar fisicamente, ampliando fisicamente você consegue colocar mais pessoas para atender, porque você é um atendimento multiprofissional, então você tem terapeuta ocupacional, você tem psicólogo, você tem uma série de pessoas lá trabalhando com as pessoas com o transtorno do espectro autista e a gente precisa ter mais espaço para poder atender mais pessoas. Então, é isso que a gente vai fazer, estamos agora procurando um novo local. Então, tudo parte de uma iniciativa, de uma ideia de que você tem que eliminar o preconceito, que as pessoas têm que ser tratadas com respeito, com igualdade e, principalmente, com equidade, que é um conceito diferente. Igualdade é dar todo mundo as mesmas condições. Equidade é você oferecer as condições para aqueles que têm menos, para que elas possam, sim, ter acesso pleno e ir atrás daquilo que todo ser humano tem direito, que é a busca da felicidade. Ontem nós tivemos a caminhada, desde o Parque do Ingá até a Praça da Catedral, com os familiares de autistas e tal. Foi muito bacana, muita gente, mostrando que essa luta é possível, mais respeito, mais inclusão e tudo mais. Com essa secretaria, a gente também dá mais um passo, mais um passo no olhar para essas pessoas que têm essas dificuldades, que nasceram com essas dificuldades. Então, Maringá está no caminho certo, estamos evoluindo para uma cidade inclusiva. O que nós queremos é incluir, conviver com todos em harmonia. E você que vem da área da educação, sabe o que passa uma criança com síndrome de Down, com autismo? Qual é a fotografia hoje de Maringá em relação a essa realidade, educação e essas crianças? Eu acho que nós estamos caminhando bem, mas ainda há muito preconceito, muita dificuldade nessa convivência. O ser humano está aqui nessa terra, eu acho que é para aprender a conviver com aqueles que não são iguais, são diferentes. Todos nós somos diferentes, mas é uma luta diária, a gente precisa conviver com essas pessoas, conviver com os diferentes. Porque a missão nossa aqui nessa terra, eu acho que é essa. Nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos. E o que é se desenvolver enquanto seres humanos? É você saber conviver com todo mundo. Então, é bacana a iniciativa do prefeito de ter uma secretaria exclusivamente para isso, para desenvolver essa convivência. Enfim, eu acho que Maringá será conhecida também. Nós já somos a melhor cidade do Brasil, mas temos que ser para todos, inclusive para essas minorias. Então, Maringá vai ser conhecida assim como talvez a cidade que mais inclui, que mais sabe conviver com essas pessoas. Enfim, estamos no caminho certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quando o vereador eu fiz esse projeto lá na Câmara e agora como prefeito a gente executa. Muito legal. Não é uma iniciativa só da prefeitura. Nós temos as ONGs que atuam em relação ao tema. Nós temos profissionais da educação, da saúde. É uma semana de muitas palestras, de treinamento, de capacitação. Nós tivemos no domingo a caminhada, nós tivemos o piquenique, nós tivemos oficina de grafite, nós tivemos também semana passada cinema. Enfim, vão ser uma série de atividades ao longo dessa semana, o que serve para chamar a atenção, para reflexão sobre o tema. Porque até é possível que muitas pessoas tenham pessoas com autismo na casa, criança, e às vezes não percebe. E a partir de uma semana dessa, onde o assunto é, vem a discussão de toda a cidade com ampla divulgação, isso é uma forma também de ajudar a mobilização e a conscientização das pessoas.